Eu estava dando uma entrevista na TV agora há pouco, e eu falei exatamente isso. Porque sabe o que acontece, Dr. Paulo? As pessoas estão entendendo uma coisa muito importante. A imprensa toca pouco nesse assunto. A guerra da Ucrânia é uma guerra de características industriais do modelo que foi a Segunda Guerra Mundial. Esse é um fato. É uma guerra de características industriais. A Ucrânia abandonou a indústria de defesa dela. A indústria russa está a todo vapor. A imprensa se enganou a respeito disso, porque diziam lá no começo do ano passado, a Rússia está ficando sem munição. Quem não conhece o parque militar industrial da Rússia sabe que isso é uma bobagem muito grande. E agora as coisas se mostraram. O parque industrial militar russo é um dos maiores do mundo. Hoje, em termos de volume, ele está batendo nos Estados Unidos. E a gente aqui no Brasil não está prestando atenção nisso, porque o senhor quebrou negócio. O senhor acompanha o trabalho aqui nosso no canal? E o senhor viu. Recentemente eu fiz um vídeo falando aí, né? O pessoal quer aumentar o gasto com defesa no Brasil a dois por cento. para comprar arma no exterior é exportar emprego. Eu vou estar pegando o meu PIB e revertendo para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para Israel. Não é o que interessa, né? Exatamente. Eu vi esse seu vídeo, inclusive postei no X, pedindo aos meus seguidores que vissem. Disse assim, eu nunca peço nada a vocês, vejam esse vídeo do comandante Farinazzo. Porque, qual é a mensagem essencial que foi passada ali? É que não basta comprar armamentos. É preciso construir um espaço, um sistema industrial militar no país, para não ficar dependendo de fornecimentos estrangeiros nessa área crucial. Até o senhor deu o exemplo da Argentina, que na Guerra das Malvinas, que em 1982 ficou dependendo de componentes importados da Europa, e na hora H não conseguiu manter o seu sistema de defesa eficiente como deveria ter sido. Não foi isso? Exatamente. Então, o Brasil tem isso. Aliás, quando se fala em industrialização, não se pode perder de vista que em todos os casos, todos os casos de industrialização nacional na história, a preocupação com a defesa nacional foi central. Por exemplo, na industrialização japonesa, a partir do final do século XIX, na restauração Meiji, ainda uma das motivações fundamentais na industrialização japonesa foi a preocupação com a defesa, depois do fiasco que havia sido a abertura dos portos forçada pelos americanos, comandante Perry. A Alemanha também. A industrialização alemã foi provocada, em grande medida, pela preocupação com a defesa da Alemanha recém-unificada, ou caminhando para a unificação. Um líder como Bismarck tinha isso muito presente. Grande estadista alemão, que foi o Bismarck. Nós precisamos ter isso em mente também. Indústria serve para fins pacíficos, mas serve também para defesa. Veja bem, defesa. O Brasil não tem motivação nenhuma para agredir ninguém. Nós temos um espaço de paz aqui na América do Sul, desde muito tempo, que precisa ser preservado e vai ser preservado. As ameaças eventuais ao Brasil não vêm dos vizinhos, vêm de outras regiões do mundo, potencialmente. Nós estamos, comandante, num mundo muito perigoso, em parte pelo seguinte, vou dizer que é uma coisa forte, mas que eu acho que tem base. Os Estados Unidos são uma potência que começa a decair. E nada mais perigoso, mostra a história, que uma potência militar, uma super potência militar decadente, se sentindo ameaçada pela decadência. Nada mais perigoso. E o perigo que isso representa está sendo sentido pela Rússia, está sendo sentido pela China, está sendo sentido por outros países, sentido por outros países. Uma potência ameaçada em declínio, e ela se volta para o hemisfério ocidental, essa potência, e pensa o hemisfério ocidental como sua área de influência. Ou não? Alguém tem dúvida sobre isso? Então, o Brasil, que não quer agredir ninguém, não tem hostilidade em relação a ninguém, tem que saber.